Moradores de Gravataí reclamam da falta de médicos. A cidade de quase 300 mil habitantes tem apenas 200 profissionais pelo SUS. Sobram vagas e altos salários. Veja também as dificuldades encontradas pelos deficientes físicos na busca por um trabalho na região metropolitana. Em Canoas, apenas 20 cadeirantes estão empregados. Por causa da falta de acessibilidade, empresas deixam de contratar. E ainda a criação de mais uma faixa na Freeway é analisada pela ANTT. A proposta é aumentar a via entre Gravataí e a ponte do Guaíba para diminuir os congestionamentos. E a previsão do tempo para quinta-feira, agora no Bra Notícias. Olá, boa noite. Na onda de manifestações que acontecem no país, muita gente critica a saúde brasileira. Em Gravataí, aqui na região metropolitana de Porto Alegre, faltam médicos. Os concursos não conseguem preencher as vagas há pelo menos três anos. Nem os salários de até 10 mil reais atraem os profissionais. Na entrada da Unidade Básica de Saúde do centro, a placa anuncia o problema. Uma semana sem clínico geral. A fila reflete a espera de Dona Fátima. Para pegar a ficha, ela chegou às cinco da manhã. Sete horas depois, ainda não tinha sido atendida. A consulta com o traumatologista já demora oito anos. Tem que esperar. É o resultado, né? É o resultado. SUS é SUS. Sempre vai ser SUS. E o problema não é a exclusividade de postos de saúde. Esta semana, familiares de pacientes que aguardavam até 12 horas por atendimento aqui no Hospital Dom João Becker, chegaram a chamar a Brigada Militar. Entre os principais problemas para a falta de médicos, estão as condições de trabalho oferecidas. Roberta trouxe o filho para a emergência do hospital. Com a falta de pediatras no sistema público, ela precisou pagar pelo atendimento. Tive que tirá-lo do SUS para ser atendido, porque não tinha condições de atenderem ele. Não tinha profissional? Não tinha profissional disponível no Becker. Gravataí tem 270 mil habitantes. A prefeitura tem 200 médicos para atender a população. 27 vagas estão abertas. Teve gente que fez o concurso e desistiu de assumir. Nem o salário de mais de 10 mil reais para 40 horas é suficiente para atrair os profissionais. Temos questões estruturais locais no município, que reconhecemos e estamos trabalhando para mudar. Passa pelo plano de carreira que não existe, passa por condições de trabalho, passa por salários. Nós em Gravataí comprometemos 23% da nossa receita total com saúde, mas ainda assim é insuficiente. A instalação de unidades modelo como esta do bairro Neópolis é uma das estratégias para atrair os profissionais. A chance de trabalhar como médico da família fez Sérgio procurar pela vaga no município. A gente atende o paciente como um todo. Ele não é uma doença, não é um órgão, ele é uma pessoa que reside em um certo local, convive com um grupo de pessoas e tem as suas características específicas. Então é uma coisa bem personalizada. O modelo ainda não chegou até Dona Terezinha. Diabética, ela não tem opção. Precisa mesmo é ter paciência. Tem que esperar. Às vezes nem é atendido. Tem muita gente que vai embora. Hoje é mais um dia de protestos no Rio Grande do Sul. Pelas redes sociais, os manifestantes programaram ações na região metropolitana e em dois grandes municípios gaúchos, Pelotas, no sul do estado e Caxias do Sul, na Serra. Cerca de 3 mil pessoas estão reunidas em Sapucaia do Sul e querem melhorias no transporte público. Em Nova Hartes, no Vale dos Sinos, manifestantes estão reunidos em frente ao Museu Histórico. E em votio, o primeiro ato contra a corrupção acontece na Avenida Presidente Lucena. Uma passeata deve ser realizada até a Prefeitura da cidade. Um dos principais motivos das manifestações em todo o país era a PEC 37. A proposta de emenda constitucional retiraria poder de investigação do Ministério Público. Ela foi rejeitada ontem na Câmara dos Deputados em Brasília. Apenas nove deputados votaram a favor da emenda. Procurar emprego sempre é um desafio para qualquer pessoa. Mesmo em uma situação econômica mais favorável como a que a gente tem agora em relação a outros anos. Para quem é portador de algum tipo de deficiência física, a dificuldade é ainda maior. Tanto que apenas 20 cadeirantes estão no mercado de trabalho em Canoas e há vaga para eles. O Cine, por exemplo, tem 86 oportunidades para a PPDS no cadastro da região metropolitana. O problema é a falta de acessibilidade. Davi deixou o mercado de trabalho há quatro anos, quando foi atingido na coluna durante um tiroteio. O ex-vigilante estava sem colete. Com a lesão, ficou tetraplégico. O jovem está aposentado e acredita que voltar ao trabalho não é mais vantagem. As pessoas veem o cadeirante como inferior aos demais, como se ele não fosse capaz de ter a mesma produtividade que o outro e não tenha lesão nenhuma. E assim tu acaba ganhando menos. Se Davi quisesse voltar ao mercado de trabalho, a vaga estaria garantida. Uma lei criada há 22 anos determina que empresas com 100 ou mais funcionários devem garantir de 2 a 5% dos cargos para deficientes. Mas ainda há desafios. Barras de apoio, pia rebaixada ou elevador adaptado ainda não existem em todas as instituições. Segundo a Associação Canoense dos Deficientes Físicos, apenas 20 cadeirantes estão empregados na cidade. É questão da qualificação também do deficiente. Então são coisas que esbarram e ainda estamos esbarrando nessa questão da inclusão do deficiente no mercado de trabalho. Para o diretor da Associação dos Lesados do Rio Grande do Sul, está na hora das empresas se adaptarem. Quando você adapta um ambiente para deficientes físicos, o número de acidentes com as pessoas consideradas normais cai drasticamente, porque eles também se beneficiam das rampas, se beneficiam dos corrimão, se beneficiam dos avisos sonoros. A UBRA já mudou esta concepção. Mais de 100 pessoas com deficiência são funcionários da universidade em todo o país. Até o fim do ano, a meta é dobrar este número. Eles têm uma dificuldade maior do que nós, que não somos PCDs, no sentido de conquistar um emprego. Então nós, como uma entidade confessional e uma entidade formadora de mão de obras, e formadora de cidadãos, nada mais justo do que nós abrirmos as portas. As dificuldades dos cadeirantes vão além da inserção no mercado de trabalho. No caso do Diego, que ainda precisa concluir o ensino médio para ir em busca de uma oportunidade de emprego, o maior desafio é a espera pelo transporte coletivo. Ele chega a aguardar por mais de uma hora o ônibus adaptado para chegar até a associação. Eles não têm a capacitação para mover rampa, para te atender em uma ocasião que precisa. Às vezes o ônibus não está no horário. Mas tem uma preocupação que Diego acha que não vai desaparecer, mesmo depois da qualificação. Se o ônibus não está pronto naquele horário, como que tu vai chegar no teu emprego? O governo do Estado vai recorrer ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal para não ter que pagar o piso aos professores gaúchos. Ontem, os desembargadores da 25ª Câmara Civil condenaram o Piratini a cumprir a lei. O pagamento deve ser retroativo a abril de 2011, quando o STF declarou a constitucionalidade da lei. Um alívio para os motoristas pode estar por vir. A construção da 4ª faixa na Freeway está sendo estudada. O trecho entre a ponte do Guaíba e a ERS-118, em Gravataí, recebe 100 mil veículos por dia. A nova pista promete desafogar o trânsito e gerar uma economia de mais de 200 milhões de reais por ano. 4 horas. Esse foi o tempo que Antônio já ficou parado na Freeway. Ele usa a rodovia todos os dias e diz que uma faixa a mais seria alívio para o motorista. Melhora o tempo. Tempo e tudo, né? O estresse do motorista também sai um pouco, né? A concessionária que administra a Freeway quer ampliar a rodovia. O projeto prevê que o canteiro central seria aterrado e daria lugar a uma faixa a mais em cada sentido. A iluminação ficaria suspensa em uma mureta, como é hoje a BR-116 em Canoas. Cada pista teria 3,60 metros de largura, mais os acostamentos, o que deixaria as entradas da capital mais rápidas. O projeto depende da liberação da Agência Nacional de Transportes Terrestres. O trecho mais urgente é o de acesso da BR-448, na altura da Arena do Grêmio, até a Avenida Castelo Branco. O objetivo é evitar o afunilamento quando a nova rodovia for inaugurada. Também prevê alças de acesso a João Moreira Maciel, bem como uma nova entrada para o bairro Maitá, em Porto Alegre. Além de, por exemplo, duas novas alças no trevo de acesso a Gravataí. Um estudo mostra que os motoristas perdem mais de 1.500 horas por ano no trecho de 21 quilômetros entre a Ponte do Guaíba e a RS-118 em Gravataí, o que equivale a 65 dias. No Paraíanda, quase não é possível passar dos 40 quilômetros por hora. Isso traz prejuízos que chegam a 230 milhões de reais para as transportadoras. Daniel se obriga a desviar para chegar ao destino. Está complicado de chegar no trabalho no horário certo. Uma quarta faixa que melhoraria mais ainda. Principalmente para o verão, né? Para o pessoal que vai para o litoral também, né? A obra deve custar 100 milhões de reais e uma parte já deve estar pronta em março do ano que vem. Um alívio para quem não tem como fugir do trânsito. Vai facilitar o trânsito, né? E para nós que transporta aí, a horária é o essencial, né? E a Agência Nacional de Transportes Terrestres afirmou que vai haver reajuste nas tarifas do transporte interestadual de passageiros. O aumento seria aplicado agora em julho, mas o percentual só será definido depois do término das negociações entre a ANTT e as empresas permissionárias. Em todo o país, são 2.600 linhas. Médicos prometem se mobilizar em todo o país no próximo dia 3 de julho. Eles são contra a proposta do governo federal que quer trazer médicos de fora do país sem revalidar o diploma. Os profissionais ainda prometem apresentar imagens que denunciam descaso na saúde pública. A seguir, quinta-feira com tempo firme e temperaturas baixas no estado. Detalhes já já na previsão do tempo, em 30 segundos. A ABRH Estágios está oferecendo 679 vagas para estudantes do ensino médio e superior em Porto Alegre e outras cidades da região metropolitana. Interessados devem entrar em contato por telefone ou por e-mail. Foram prorrogadas até amanhã as inscrições para o ProUni. São mais de 90 mil bolsas integrais e parciais. O resultado da primeira chamada será divulgado na sexta-feira.